Aí rapaziada, ó Aí o da reboque aqui Mas a rua não deixa passar nada aí Só tem como Aparadonato, mano Não passa nada Aí, olha só Aí, ia cair aqui na laje, ó Aí a rua foi e a parou Vai sair, saiu galera Vem, 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 vem Vem na mão do papai, vem Filha da puta Olha onde ele a parou, cara Aí galera O que que eu faço agora? Devolvo Aí Daqui a pouco vai gritar lá da rua, quer ver? Vai gritar já já Galera Eu ia pegar aqui Ele foi e a parou Mas eu vou devolver Vou devolver porque tá na linha do cara, hein Ia cair na minha mão, rapaziada O cara foi e a parou, hein Aí Mas eu vou devolver, galera Vou devolver porque tá na linha do cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí